Eu sou Felipe de Albuquerque, vim do Brasil, Rio de Janeiro, e foi uma animação grandiosa ter esse prêmio, porque desde garoto eu jogo esse jogo, que é um jogo sensacional, é algo que eu sempre sonhei participar, e hoje eu tive essa oportunidade maravilhosa, que é participar de uma gravação da dublagem do God of War, é incrível. Já tem há muito tempo o sonho de dublar, de ser dublador, e essa oportunidade para mim de dublar o God of War, fazer um personagem, mesmo que só em algum momento, mas foi maravilhoso. Estar no mesmo estúdio do T.C. Carson, que é o grande dublador do Kratos, foi maravilhoso, incrível. Glória, Kratos! Glória, a Esparta! A emoção é gigantesca. Nossa, acho que isso é a melhor coisa que poderia estar acontecendo comigo nesse momento, ver tão de perto os estúdios do God of War. Los Angeles é um lugar maravilhoso. Esse brilho nos olhos para ver como é, sentir como é, e foi maravilhoso. Ver filmes que marcaram a minha infância e estar tão perto deles assim, foi maravilhoso. Eu vivo em estado Black. Transcensão.